Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente, estamos juntos na batalha até o céu. Sextou com Jesus, com São Miguel, com a nação combatente. E nessa sexta-feira, 30 dias. Isso mesmo que o Senhor viu. 30 dias que nós estamos aqui consecutivamente nesta campanha de oração. Hoje é o trigésimo dia, são 46 dias. Hoje é o trigésimo dia que nós rezamos a poderosa campanha de oração a São Miguel Arcanjo. Você que chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se prepare para crescer muito. Se chegou num bom momento, é a reta final da nossa quaresma de São Miguel. E agora está muito mais intenso, agora está muito mais forte. E eu dou as boas-vindas a você. Escreva aí quem chegou aqui a primeira vez. Quem está aqui comigo há 30 dias? Me coloque. Coloque aí, escreva nos comentários. Há 20, há 10, pode colocar. Eu quero parabenizar vocês que estão comigo há 30 dias. Tenha certeza que isso aqui é um treino poderoso. Deus está levantando você para a vitória. Porque a vitória está reservada àqueles que perseveram. Parabéns pela tua perseverança. Continue. Avance para frente e para o alto. Vamos nos posicionar, porque todos nós estamos aqui em plena quaresma de São Miguel Arcanjo. O grande combate que vai nos levar ao grande triunfo. Você não veio aqui só para rezar, você veio para vencer. Diga, vim para a batalha na certeza da vitória. Pode escrever nos comentários. Levante a palavra profética com autoridade e fé. Vim para a batalha na certeza da vitória. Escreveu? Colocou aí nos comentários. Vim para a batalha na certeza da vitória. E eu digo a você que está aqui. Se prepare. Coisas grandiosas. Nós veremos. Eu vou contar um testemunho agora aqui para vocês. E eu quero dizer a você. Em breve vai ser você. Mandar esse testemunho. Alcançou a graça. Não espere terminar a quaresma. Mande imediatamente seu testemunho. Escute esse. Então me posse para si. Olá, Geraldinho. Eu me chamo Vânia. Eu sou da cidade de Coremas, na Paraíba. E venho testemunhar uma graça alcançada. No nono dia da quaresma de São Miguel Arcanjo. Há dois anos que batalhamos para o emprego para o meu filho. De nada. E não tínhamos mais a quem apelar. Até que no nono dia da quaresma. Eu clamei a São Miguel Arcanjo. Que aquilo que eu não posso, Deus pode. E para honra e glória do Senhor Jesus. Sim, meus irmãos. O emprego chegou. E foi muito bom. Obrigada por ser esse canal de fé. Eu sou combatente há oito meses. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Gente, não é uma coisa... Não é uma coincidência. Há dois anos batalhando para o emprego. Já tinha apelado para todo mundo. Ela disse, não tínhamos mais a quem apelar. Nono dia da quaresma. Nove dias clamando. E esse emprego saiu. Eu digo para você que está aqui hoje. Esperando já há um bom tempo. Haja e ore. Ore e haja. Você, escute. Tem gente que espera. Graças. A graça que você está pedindo. Você já espera há um tempo. Até há anos. E eu quero te dizer que chegou o tempo da realização. Chegou o tempo da conquista. Literalmente isso. Chegou o tempo da conquista. Então, não deixe essa graça passar. Tome posse. Intensifique o seu orar e agir. Intensifique a sua campanha de oração. E eu aguardo o seu testemunho. Pois ele está bem perto. Bem próximo. Mais perto do que você imagina. Amém? Vamos agora juntos orar. Vamos fazer a poderosa campanha de oração a São Miguel Arcanjo. Mas antes, eu quero pedir a todo mundo um grande transbordo. Vamos fazer essa bênção chegar ao maior número de vidas possíveis. Vamos fazer essa bênção chegar ao maior número de vidas possíveis. Você que está aqui no YouTube, mesmo que esteja na TV, pegue o seu celular agora para evangelizar. Vamos abençoar o maior número de vidas. Você que está aqui, desativa o bate-papo. Dá o like no vídeo. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Clica no sino. Clica na mensagem em todas. Venha na seta de compartilhar. Pega o link. Vai lá no WhatsApp. Agora envie para 10, 20, 50, lista de transmissão. Grupo dos amigos, da família. O maior número de vidas que você puder alcançar. Eu posso contar contigo agora para abençoar e iluminar muitas vidas. Faróis ilumina os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina a farolzão com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantos que precisa e necessita desta graça. Espalhe bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. E vamos juntos orar? Vamos juntos clamar nesse momento? Para tudo. Compartilhou, iluminou pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo. Poderoso vencedor das batalhas espirituais. Fim de auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Agora presente a intenção principal. Que você reza essa campanha de oração. Coloque agora. Não coloque duas, três. Não vale. Só coloque agora a intenção principal. A graça aqui para você é mais urgente. Lá no final, nós vamos colocar as outras intenções. Fique tranquilo. Mas agora você vai concentrar-se em orar, em pedir, em clamar. Pela intenção que para você é mais urgente. Aquela que você mais precisa. E creia. Aos homens isto é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Creia, confie, espere nele. Reze comigo. Afugentai de minha presença todo mal. E todo ataque e cilada do inimigo. Com sua poderosa espada de luz. Derrotai todas as forças malignas. E iluminai meus caminhos. Com a luz de tua proteção. E agora faço o compromisso. Compromisso de orar e de agir. Como é esse compromisso de orar e agir? É oração de verdade. Oração. Orar mais agir. E você vai fazer o seguinte. Você vai fazer esse compromisso de oração. De orar e de agir. E nesse compromisso você vai colocar exatamente isso. O que, Geraldinho? Orar todos os dias aqui. Dezoito horas. Faça esse compromisso. Está na campanha de oração. Dezoito horas todos os dias. E de agir. De você exatamente colocar em prática as inspirações, as instruções, as direções. Coloque em prática. Execute. Faça acontecer. Derrame sangue, soie lágrimas. Reze comigo. Arcanjo Miguel. Do mal libertai-me. Do inimigo livrai-me. Das tempestades socorrei-me. Dos perigos protege-me. Das perseguições salvai-me. Poderoso príncipe da hoste celestial. De vitorioso sobre os espíritos rebeldes. Lembre-se de mim porque sou fraco e pecador. Tão propenso para o orgulho e a ambição. E agora você vai fazer um propósito de mudança. Propósito de mudança. Como é isso? Você não vem aqui só para rezar. Você vem aqui para ser transformado. Você vem aqui para ser transformada. Você vai sair um homem muito melhor, uma mulher muito melhor do que chegou para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso, faça esse propósito. Manifeste o seu desejo, o seu querer. Diga, escreva nos comentários. Gere autoridade. Eu quero ser um homem novo. Mulheres, eu quero ser uma mulher nova. Escreva, diga, eu quero ser um homem novo. Mulheres, eu quero ser uma mulher nova. E reze comigo. Seja para mim minha poderosa ajuda na tentação e dificuldade. e acima de tudo não me abandone em minha última luta contra os poderes do mal. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferindo. Se para mim o guerreiro valente conduzir-me nos caminhos da paz. São Miguel Arcanjo, gloriosíssimo príncipe da milícia celeste, defende-nos do combate contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra os espíritos malignos espalhados pelos ales. E apresente agora quais são os males que têm vindo contra ti, contra a tua casa, contra a tua família. Apresente nesse momento são vícios, são maldições que lançaram contra ti ou contra os teus. Inveja, perseguição, calúnias. Apresente agora, eu não sei qual é o mal, mas o mal se rende e se dobra diante daquele que adora. Creia nisso. Se o inimigo se levantou, que levante-se para cair. Escreva, reze, livra-me do mal. Livra-me de todo o mal. Reze comigo. Venha ao sírio dos homens, que Deus criou a sua imagem e semelhança e que remiu por alto preço da tirania do demônio. A igreja te venera como guarda e patrono. Sede o meu guarda e patrono. A ti, Deus confiou as almas remidas destinadas a ter assento na suprema felicidade. Apresenta estas nossas preces ao Altíssimo e agora coloque. Quais são as suas outras intenções? No começo eu disse que ao final nós colocaremos as outras intenções. E agora? Quais são as outras intenções que você traz? Na tua vida espiritual, familiar, financeira, profissional, emocional, afetiva, física. Reze. Apresenta estas nossas preces ao Altíssimo, a fim de que, sem demora, nos previna as misericórdias do Senhor. São Miguel vê lá e por nós durante a vida. Nos defenda contra as investidas do demônio e socorrer-nos especialmente na hora da morte. Ajude-nos a alcançar a felicidade de contemplar Deus face a face por toda a eternidade. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora, amém, eu tomo posse. Família amada e querida, atenção. Vinte horas em ponto, eu e Débora estaremos aqui de volta, joelho no chão, os pés para trás em adoração. Estaremos adorando Jesus no Santíssimo Sacramento. E eu convido você a fazer essa experiência conosco. Experiência que é forte e que é poderosa. Mergulhe, venha viver esta graça com intensidade e com muita fé. Amém. Família amada, família querida, nação combatente, atenção, nós estamos numa campanha para a conquista da terra prometida, que é exatamente o terreno onde nós vamos construir o coração desta obra. terreno, espaço maior para acolher você. E você que pode, faça a sua oferta de amor. Aqui na mensagem fixada tem o Pix da Comunidade Missão Resgate. Com generosidade e fé, faça a sua oferta de amor. Reza para que o Senhor multiplique, para que nunca te falte, sempre te sobre e seja abundante. Amém? Agora dá o like no vídeo, todo mundo. Quem não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sino, clica na mensagem todas, vem na seta de compartilhar, envie para cinco amigos. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra, esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora, nos céus do Brasil e do mundo. Amo você e sua milha. Tamo junto na batalha. Até o céu.